Dentro do avião, tá sentado uma bicha e do outro lado uma freira. Aí de repente, todo mundo sabe que no avião as aeromoças vêm passando, né, oferecendo alguma coisa pros passageiros. Aí veio a aeromoça de lá pra cá, para perto da bicha e disse, o senhor aceita algo pra beber? Aí a bicha é chique, né? É lógico, senhora. Traga-me uma champanhe, por favor. Aí a aeromoça foi e perguntou pra freira e disse, a senhora aceita a mesma coisa que ele, irmão? A freira, indignada, olhou pra cara da aeromoça e disse, Deus me livre. Eu prefiro ser agarrada selvagemmente e estuprada cinco vezes por um negão de dois metros, mas eu não coloco uma dose de álcool na minha boca. A bicha, olhando pra aeromoça, disse, calma, moça, espera aí um momento. Não quero mais a champanhe, não. Não sabia que tinha essa segunda opção. Eu quero a mesma coisa que ela. Acaba a perna aí. Pois é, agora sem tiração mesmo. Papo 10. Papo de cara a cara. Eu olhando, você só olhando em mim? Fraga, aqui, devolve minhas roupas, mano. Tem as condições não que você perde a roupa emprestada, dá um rolê e pá. Beleza. Passa três, quatro anos, você não me devolveu ainda. Fala que o cachorro comeu. Fala que sua mãe jogou fora sem querer. Fala que sua tia usou de pano no chão. Aí beleza, você vai tirar a foto com a minha roupa no rolê, Zé. E como é que você vai num trem desse pra mim? Já tá entendendo. Aí eu não consigo te entender. Eu não consigo entrar na coerência, eu não consigo raciocinar, não consigo assimilar o que tá acontecendo, não, ué. Porque como é que aconteceu uma coisa dessa se você tá com a minha blusa no dia seguinte? Fraga, então faz o seguinte, vamos ser transparentes, tá ligado? Vamos contar a verdade, Zé. Ou sei lá, me paga pelo menos o valor dela, mano. E fala que você quer usar, ué, porque não tem lógica. Eu tô doido pra dar um rolê, tô sem roupa, tá com o quê? Tá com camarada. Ou você vai me devolver, não, essa pelada aí, mas que pereca danada, sou. Fraga, ok. Não faz eu ficar nervoso, eu tô a ponto de ligar com a sua mãe e falar pra eu olhar a sua roupa aí, ué. Fraga, pelo menos meu tênis, só meu tênis e mais nada. Eu não generalizo porque não tenho autorização para falar por todos os caminhoneiros, mas eu, a minha pessoa, a carga mais pesada que eu já carreguei na vida foi um chifre. Um chifre, ele te causa sensações de uma característica endossincrásia no ser humano, que a pessoa que pega chifre, ela sai pós-graduada, em sentimentação negativa antecipada, não juvenilizante nem jacuzzi. O último chifre que eu peguei foi um rapaz, um pet shop, pegou minha mulher. Ela levou nossa cachorra, sai rodada, para fazer um procedimento no pet shop. Dias depois, ela tá rindo toda semana. Dias depois, três vezes por semana. E ela tá rindo até ser a cachorra. A pessoa que pega chifre tinha que ser indenizado. É o sentimento mais pesado que se carrega na vida. Eu me emocionei, desculpa, e também não falo em nome de todos os caminhoneiros, porque cada um tem a sua particularidade. Mas eu, pessoalmente, acho o chifre a carga mais pesada que eu já levei. É difícil. Acaba a perda. Eu falo por experiência própria. Uma vez tinha no martiné lá em Ampere, o cara assurrando a mulher. Foi eu dar uma pedrada na mulher, errou, deu no meu carro. Eu fui dar uma de machão para querer intervir. Apanhou eu e a mulher. Então, não me meto mais. Cada um que se foda e que cuide da sua vida. Lembra, Salvador, o tempo que... Tu lembra, sim? Tu tava junto? Lá na overnight, veio o pessoal de Medianeira lá. Nós entramos em confronto e partimos pro soco. Apanhamos até por dentro do zóio. Daí tinha um cara ali de Matelândia. Botou um bagulho lá pra treinar pra judô. Nós treinamos judô um mês, dois meses lá. E soco, e pancada. Um pra Medianeira, daí na Excalibura. E peguemos os caras lá. Apanhamos de novo. Daí, dali pra cá, eu comecei a me retirar daquela turma lá. Eu também parei com essas peleias aí, por causa que... A última peleia minha, onde eu dava o soco, o cara nunca tava. E onde ele dava o soco, eu sempre tava. Mas fiquei com a cara, parece um bordoga, velho. Eu falei, não, não. Tô destreinado, vou parar com isso aí. Acaba a perna aí, por isso aí. Eu não generalizo, porque não tenho autorização para falar por todos os caminhoneiros. Mas eu, a minha pessoa, a carga mais pesada que eu recarreguei na vida foi um chifre. Um chifre, ele te causa sensações de uma característica endossincrase no ser humano. Que a pessoa que pega chifre, ela sai pós-graduada, em sentimentação negativa antecipada, não Juvenalizante, nem jacuzzi. O último chifre que eu peguei foi um rapaz, um pet shop. Pegou minha mulher. Ela levou nossa cachorra, sai rodada, para fazer um procedimento no pet shop. Dias depois, ela tá rindo toda semana. Dias depois, três vezes por semana. E ela tá rindo até ser a cachorra. A pessoa que pega chifre tinha que ser indenizada. É o sentimento mais pesado que se carrega na vida. Eu me emocionei, desculpa, e também não falo em nome de todos os caminhoneiros, porque cada um tem a sua particularidade. Mas eu, pessoalmente, acho o chifre a carga mais pesada que eu relevei. É difícil. Eu queria ser fotogênico, igual vocês mesmo. Eu fico vendo só se tirando fotinho, piscina, tudo mais. Eu tiro foto e piscina, fico parecendo um moto-moto. Fraga, você quer pra me atrever assim, não? Eu fico indignado, mano. Ô, eu sou feio. Eu ando feio, eu falo feio, tá ligado? Eu rebolo feio. Então, mano, eu fico indignado demais com a vida que eu não nasci com a beleza apurada. Eu olho no espelho, eu me vejo no espelho, eu saio correndo, eu grito assustado, mano. Eu não aguento olhar pra minha aparência, não. Eu tiro a fotinha, beleza. A autoestima tem dia que tá boa. Aí, eu tiro a foto, eu olho a foto 10 segundos. Eu apago a foto. Fraga. Eu vou na galeria e deleto a foto mesmo, sem mais nem menos. Eu tô quase tentando, eu tô tentando excluir o aplicativo de câmera, pra eu não me ver mais, tá ligado, mano? Porque eu, Zé, não tem cabimento não, mano. Eu nasci judiado mesmo, tá ligado? Fora do esquadro. Tô empenado, mano. Eu sou, mano, que isso? Eu olho pra mim, às vezes eu penso. O que que tá acontecendo? Ô, nu. Acaba a senator. Bricks!